Música Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, bem-vindo ao nosso canal Kitaga Thaísa no Japão. Se você está chegando agora, já deixe seu like, faça sua inscrição e compartilhe com seus amigos, ok? E gente, eu estou aqui hoje para dizer como é que eu consegui superar a vontade de comer chocolate. Tchan! Gente, pois é gente, é o seguinte, eu tenho muita enxaqueca, assim, enxaqueca de matar mesmo, gente. Gente, para quem me conhece, sabe que eu tenho enxaqueca das bravas, né? E assim, gente, nas TPMs da vida, né gente? A gente necessita de um chocolate. Chocolate, Coca-Cola, não sei você gente, comida gordurosa, McDonald's, essas coisas gordurosas, né? Só que assim, gente, chocolate, chocolate na TPM é o quê? Chocolate, TPM, enxaqueca, gente, não combina. Chocolate e enxaqueca, gente, são coisas que não combinam. E assim, como é que eu consegui superar essa vontade? Porque assim, gente, na TPM eu vim assim arrancando... Gente, é sério, nas minhas TPMs da vida, eu comia muito chocolate. Gente, até eu descobrir, tcharam, o abençoado cheesecake. É isso aí, gente. Gente, eu sempre tive vontade de experimentar um cheesecake, sabe? Aí o que acontecia? Meu marido falava assim, ai, deve ser ruim. Bolo de queijo, bolo de queijo, bolo de queijo, bolo de queijo. Ai, oi, bolo de queijo, oi, é feito de queijo, oi. Surgei muitas dúvidas, assim, pra mim, assim, em relação a como eu chisquei. E até que um belo dia, gente, eu fui lá. Quem me conhece já sabe, gente, me acompanha no Insta, meus amigos, minha família, né? Daquele cheesecake maravilhoso do Costco, gente. E, assim, eu falei, meu, eu comecei a olhar, tipo, as rapaiadas todas pegando, assim, né? Eu vi os brasileiros também pegando lá, né? Tudo, o cheesecake lá da vida. Um cheesecake desse tamanho, assim, aí eu falei assim, meu, eu tô com vontade de comer isso. Não estava grávida na época, gente, não estava mesmo. Mas eu tava com muita vontade de comer aquele cheesecake. Aí eu falei assim, amor, bora levar, experimentar esse cheesecake. Eu falei, tá todo mundo levando, né? Vamos levar. Aí ele, ah, pode levar, amor, mas acho que só você vai comer. Aí eu, tá bom, né? Aí na época meu sogro tava aqui morando com a gente, né? Aí ele falou assim, ah, você e meu pai, né, pai? Ele falou, ah, eu experimento, né? Meu sogro quis experimentar também. Aí trouxe aquele abençoado cheesecake. Gente, quando eu comi aquilo, hum, delícia dos deuses, gente. Daí eu comi, comi, comprei umas duas, três vezes aquele negócio, só que acontecia. Teve uma vez que eu já até cheguei a dar pra vizinha aqui de cima, porque é muito grande, vence muito rápido e os meninos não comem, entendeu? Não comem, eu não sei se é bom congelar, entendeu? Aí os meninos não comem, é o que aconteceu. Aí eu parei de comprar aquele grande, mas é tão gostoso, gente, maravilhoso. Aí eu parei de comprar, né? Aí, gente, foi assim, experimentando do Seven, tanto que eu posto no Insta, de copinho, de copinho, de bolinho, de vários tipos do Yakniko, né, gente? Que é onde a gente vai lá, que é tipo uma churrascaria do Japão, né, gente? Lá tem um cheesecake maravilhoso também, gente. Eu acho que é de limão. Eu acho, não, tenho certeza. E é de lá. E todo lugar que eu vou, gente, é essa última vez que eu fui, gente, que aí eu finalmente comprei aquele cheesecake que eu falei que eu queria comprar lá no Cotsco, que é o americano, né? E eu não sei o nome, mas vou deixar aí pra vocês a fotinho dele. Porque eu, no inglês, sou péssima. Mas é que ele é maravilhoso, gente, que eles têm até a confeitaria, não é confeitaria, é tipo um restaurante, né, gente? Um restaurante lá com esse nome aí, que vende, além de ser restaurante, vende milhares de cheesecake, gente. E assim, gente, é uma coisa que, assim, tirou a minha vontade com o meu chocolate. Porque aí eu experimentei com o meu chocolate esse dia, gente. Eu não sei se foi a dieta, mas o chocolate desceu assim, ó, travando aqui, ó, na garganta. Desceu travando de tão doce que é, gente. Vocês não têm noção. Travando mesmo. Desceu travando na garganta, gente. Muito doce. E tanto quando, assim, acho que eu tô meio assim de comer muito doce, que eu como doce e depois fico me sentindo mal, sabe? Até eu escutei falar que quem faz a dieta da low carb perde, às vezes, a vontade de comer doce. Entendeu? Mas eu, assim, eu não perdi a vontade de comer doce. Que nem na minha TPM, eu tenho muita vontade de comer doce. Então, você é atacando cheesecake. Outro doce que eu gosto de comer muito, gente, mas que eu dei uma cortada foi a Nutella também. Mas, às vezes, gente, a Nutella. Às vezes, eu tenho vontade de comer e vou lá, passo a Nutellinha na bolachinha salgada e mando ver. Mando ver. Mas, assim, mais o cheesecake, gente. Cheesecake veio, assim, um chocolate pra mim. Entendeu? Assim, eu não consigo mais comer chocolate. Consegui, eu consigo, mas não é aquela coisa que dá assim... Hum, que delícia. O que eu não como chocolate da TPM, gente, faz assim, hum... Você entrava em êxtase, assim, gente. Uma coisa maravilhosa, sabe? E agora, gente, não acontece mais isso. Graças ao cheesecake que eu aprendi a comer, que eu gosto muito. Os meninos não gostam, mas eu amo. Aí, gente, eu como o cheesecake como se eu estivesse comendo chocolate. Hum... E foi assim, gente, que eu parei de comer chocolate. Parei, gente, parei. Eu tô muito feliz, porque, assim... Já não me dá tanta enxaqueca devido ao chocolate, gente. Eu posso ter chocolate... Eu posso ter chocolate. Eu posso ter enxaqueca. Por causa de outras coisas que eu como. Entendeu? Mas, gente, mas o chocolate, assim, gente, já é uma coisa, assim, que eu cortei da minha vida. E que não me faz falta nenhuma, gente. E quando eu chegar a TPM, eu não preciso, eu não necessito mais de chocolate, gente. É só trazer um cheesecake, uma pipoquinha de caramelo. Às vezes, uma Nutella. Mas chocolate, chocolate, chocolate... Gente, não preciso mais. E eu tô muito feliz com isso, gente. Até porque, quando eu comei a chocolate, dava espinha, atacava a minha enxaqueca. Entendeu? Dava dor de barriga. Às vezes, dava dor de barriga, claro. Como sempre. Enfim. Como sempre, não. Como antes dava, né? Agora não dá mais. E, gente... E é isso. Consegui? Iê! Consegui, gente. Então, vocês que querem, assim, que tem enxaqueca, que quer tentar cortar o chocolate para não atacar a enxaqueca, não é todo mundo que tem enxaqueca, que quando come chocolate, é taco. A gente tem enxaqueca e quando come chocolate, é uma benção. Que nem eu. Dependia muito, assim, de quando... No meu dia. Às vezes, eu poderia comer uma barra deste tamanho, deste chocolate, e não me dava enxaqueca nenhuma. Às vezes, eu comia um alpininho da vida deste tamanho, gente, e me atacava enxaqueca. Vai entender, né, gente? Eu não entendo o porquê. Enfim, mas dependia muito do meu dia, e como é que estava meu organismo, minha imunidade, bi-bi-bi, blá-blá-blá. E é isso, gente. Então, para quem tem enxaqueca, quando come chocolate, tenta comer um cheesecake. Gente, assim, é uma maravilha para mim. Sabe? Eu... Me supriu muito. E, gente, eu amo cheesecake. Eu vou dizer para vocês que eu amo muito cheesecake, gente. Se eu pudesse, eu comia sempre. E aquela caixa que eu comprei, assim, que eu guardei... Aquela caixa que eu comprei do... Côtsco, americana. The Factory, The Factory... Eu não sei como é que fala, gente. The Factory. Enfim, eu vou deixar aí de novo. É dá para deixar... É para manter congelado. Quando a gente vai lá no Côtsco, ele fica lá no congelador. Então, é para manter congelado. Então, assim, dá lá para mim comprar e deixar aqui para mim tirando aos poucos para comer, entendeu? Nem estragar. Então, esse é um cheesecake que dá para mim comer. Dá, gente. Dá muito fácil. E é isso, gente. Então, tenta comer o chocolate... O chocolate... Então, tenta comer o cheesecake, né? Ou uma outra sobremesa que te supra para você parar de comer o chocolate para tentar fazer menos mal, entendeu? Aí, o pessoal fala... Ai, gente, chocolate substitui o amor. Que, às vezes, a gente necessita de um chocolate. Mas, gente, eu não sinto mais falta. Não sinto mesmo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo com essa dieta que eu estou fazendo, com o cheesecake. E, gente... E é isso. Gente, o cheesecake não é feito de queijo, como meu marido falava para mim. É feito de queijo, de queijo, de queijo, de queijo. Não, gente. Vai creme de leite, vai... O que mais que vem? Vai creme de leite e vai umas outras coisinhas. Mas não vai queijo nada, como os outros dizem que é um bolo de queijo. Mas não vai queijo. É o único queijo que dizem que é o creme de queijo, gente. É o creme de queijo, né? Isso daí, creme de queijo é creme de queijo? Eu acho que é, gente. Se não for, me corrijam, gente. E é isso. Gente, uma outra coisa que eu vou falar. É... Um chocolate que eu como... Que é assim, é um chocolate que vem assim, no McDonald's, assim. Que é o Chocopay, gente. Ele só vende aqui no outono. Tanto que eu como e posto até no Insta, tá, gente? Porque às vezes você só... Gente, você fala que não come chocolate. Ela fala que não come chocolate. Mas você já postou o Chocopay do McDonald's. Gente, esse é um chocolate... Ele não é tão doce pra mim. Eu acho ele um pouquinho, um pouquinho, levemente amarguinho, entendeu? Então, o único chocolate que me desce é esse também, entendeu, gente? Agora, os outros que são bem doces, eles descem aqui, ó. Tipo, raspando. Até sorvete doce desce raspando, gente. Acho que eu acho que o cheesecake não é tão doce. Por isso que ele não desce, assim, raspando na minha garanta, entendeu, gente? E é isso. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe-se muitos likes aí para ajudar o nosso canal, daquela fortalecida. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Faça a inscrição agora mesmo, ok, gente? Faça parte da nossa família. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, gente. E se você quiser deixar algum comentário aí, de vídeo que você queira, alguma dúvida aqui de alguma coisa aqui no Japão, deixe aí nos comentários também. Se você quiser, gente, tirar alguma dúvida, tá? Em relação a isso comigo. Deixe aí nos comentários também, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Beijos no coração. Matane. Bye.